E aí, né, doutora Tatiana, em situações normais, né, de saúde normal. Sim, isso que eu ia falar agora. Então, assim, quando a pessoa tá com muita preguiça, também tem que olhar se não tá acontecendo nada errado com a saúde. Então, procure um médico. Se você tá sempre desanimado, te chamam pra sair, você tá desanimado. Você vai pro trabalho, você vai arrastando. Você chega em casa, você consegue a conta de, assim, me entuba, né, que eu vou dormir e amanhã você me chama de novo, porque eu não tô conseguindo fazer mais nada, né. Tem que buscar um médico, porque você pode ter um problema na tireoide, você pode estar com hormônio, testosterona, por exemplo, homens, às vezes, fazem o exame, vê que tá dentro do valor de referência, mas tá lá embaixo. Esse homem vive cansado, ele tem sonolência depois do almoço, à noite ele não consegue, arruma briga familiar, né, à noite ele não consegue ajudar a esposa. E aí, a pessoa fala, não, a testosterona deve tá boa, porque o desejo sexual e líquido tá boa, e isso não é verdade. Às vezes, pras funções básicas, aquilo tá bom, mas pro resto todo tá faltando, né. As pessoas comem muito mal, pode tá faltando vitamina, pode ser uma pessoa que tá tendo apneia do sono, a gente já falou aqui, né. Então, a gente fala assim, ah, um adulto tem que dormir 7, 8 horas, se ele tá precisando ter necessidade de 10, 12 horas de sono pra se sentir descansado, procura um médico, porque tem um erro aí, né. Alguma coisa não vai bem. Então, a gente sim fala depressão, algumas pessoas têm depressão mesmo, então ela não tem preguiça, né, ela tem um quadro depressivo. Então, assim, procura um médico, se essa preguiça é uma coisa que tá te impactando muito, o que você não consegue executar, pensar assim, vou executar, o que não consegue, porque isso pode ser um problema de saúde, né. Então, assim, vamos lá.